E aqui na pó de arroz você vai encontrar uma moda jovem pra mulheres, pra homens também, tem camiseta polo, você só não vai encontrar pó de arroz aqui. Mas variedade é o que não falta, inclusive você que tá atrasadinho aí, não comprou presente natal, vai viajar pra você levar lembrança pros parentes, pros amigos aqui. É uma boa pedida pra você. Estão facilitando, tá? Você pode dar um chequinho direto pra 30 dias. Se você preferir em 3 vezes, ato 3060, vocês aceitam um cartão? Solo e American Express. Olha, tem umas blusinhas aqui, de slink, que são uma delícia. Imagine você, por 7 reais, uma blusinha assim como esta, olha, tem golinha alta, é cavada, tem comanguinha também, se você quiser, por 7 reais, nestas cores aqui que você pode conferir. Essas em linha, quantos vocês estão fazendo, Soraya? 10 reais, tem vários modelos diferentes, olha essa aqui que graça que tá, por 10 reais, você joga com uma calça jeans, fica super gracinha. O mesmo preço você vai pagar neste conjunto em linha, pode ser o conjunto em saia ou shorts, 10 reais. Tem todas essas opções também pra você aqui na pós de arroz. Essas blusinhas, quanto? 12. 12 reais é de linha também, né? De linha, olha, tem cores diferentes, as estampas, tem modelinhos também, olha aqui, tudo coloridinho, com botão. Repete o preço? 12 reais. 12 reais. E pras meninas ou pros rapazes, tem assim, olha, essas camisetas, quanto? 14,90. Tem listradinha, tem com a golinha Apolo, o mesmo preço, por 14,90. Olha, estampa aqui, listra, é o que não falta, tem bastante variedade pra você conferir. Essas quanto? 16. 16 reais. Tem assim, cavadinha, tem outros modelos com manguinha também. Por 16 reais, você ainda leva nesta embalagem aqui da pó de arroz. Promoção deles até domingo, dia 29, de segunda, sexta, das 9 às 8, sábado, das 9 às 6, domingo, das 10, até as 4 da tarde. Rua da Moca, 2972. E o telefone? 6938369. Pó de arroz.